As competições, Campeonato Mundial de Judo, reunido 788 atletas de 134 países. Lembrando que o Golden Score é a pontuação de ouro, né? Qualquer pontuação vale como se fosse o Ipom que termina a luta. Ou uma punição, ou uma pontuação mínima, que seria o Koka, equivalem ao fim da luta, como se fosse o Ipom. Então, a tensão é muito maior, né? Não pode, realmente não pode ter erro nenhum. Fiz com uma técnica de sacrifício ali o Winston Gordon, mas não tinha nenhuma opção de gol, né? Tá numa situação difícil agora o egípcio. É pro público que não acompanha muito o Judo, a queda de sacrifício é a queda que você vai ao solo pra tentar projetar o adversário, né? Vai intencionalmente ao solo. Você se joga de costas no chão, põe, por exemplo, um pé na barriga do adversário pra tentar jogar ele por cima de você. Aquela queda balão. Essa é uma queda de sacrifício. São quedas que você vai ao solo primeiro pra tentar derrubá-lo. Olha só. Ganhou o Egípcio. O Egípcio ganhou. Não, os laterais tiraram, né? Os laterais tiraram o Yoko do Egípcio, o técnico do Egípcio ali. E aí, tentando a chave de braço. Tentando, eu acho que... Trongulamento. Trongulamento. E encaixou. Conseguiu tirar o Gordon. Acho que tiraram acertadamente. Acho que não foi... Foi quase, mas não foi nada. O Egípcio chegou a virar o Gordon, mas... Passamos do primeiro minuto do Golden Score. Mais uma entrada ali do britânico Gordon. E o Egípcio começa a acreditar um pouco mais na vitória. O inglês parece cair um pouco o ritmo na Rodeora. Bastante desgastado. Você vê que quem caminha pra frente agora é o Egípcio, tomando iniciativa. O Egípcio também fez lutas duras durante a chave. Também fez um ou outro Golden Score. Um ou dois combates. Trongulamento físico aí vai ser fundamental pra sair o vencedor. Os dois ficam cabeça a cabeça ali. Ninguém solta o jogo, né? O Egípcio ficou uma postura um pouco melhor. Agora, às vezes, escolher um pra dar punição é complicado. Mas é capaz dele... Ou dar pros dois, ou deu pros dois. É, deu pros dois. Deu falta de combatividade, né? Pros dois. Portanto, ambos com o Koka. Toca embaixo o Winston. Toca embaixo também o Hassel. E agora é importante mostrar volume de luta, né? Porque se a luta empatar novamente, se nesses cinco minutos do Golden Score ninguém fizer nenhuma pontuação, a luta vai pra bandeira, né? Ou seja, cada árbitro, né? O árbitro central e os árbitros laterais levantam uma bandeira pro atleta que eles consideram vencedor. Bandeiras são das cores branca ou azul. Exato. Então, o atleta pode ou ganhar de 2x1 ou de 3x0. E só é contabilizado para os árbitros, né? A escolha nesse segundo momento, né? No Golden Score. Nesse segundo cinco minutos. Então agora é importante mostrar volume. É importante tentar ganhar, se não for na pontuação, ganhar na bandeira. O técnico da Inglaterra limita-se a ficar pedindo punição ali pra o egípcio. É, ele tá vendo que a situação do inglês, do Gordon, fisicamente não é boa. E ainda restam mais de dois minutos e meio de luta. E tentando aí pressionar os árbitros em relação a uma punição. Pegada boa do inglês. Fora da área de luta. Ele tá realmente buscando a punição, né? Tá tentando ganhar a luta por punição. Parou ali, podia ter entrado. Ficou parado, segurando. E é bom a gente lembrar que nenhuma luta no Mundial até agora, nessa 25ª edição, foi decidida no hantê. Foi decidida na bandeira. Estamos a dois minutos e quatro do final. O britânico Winston Gordon e o egípcio Hesham Mesbah estão se enfrentando na área 2 de luta. E o placar segue com um coca para cada um em função de um shidou aplicado pelo árbitro. Uma luta extremamente equilibrada. Tá difícil escolher um... Talvez o inglês esteja com um pouquinho mais de iniciativa, mas tá... Uma luta muito equilibrada. É, vai ser uma decisão até difícil para os árbitros. Vou te dizer que eu não tô vendo nenhum dos dois buscar um pouco mais a luta. Me deu até uma impressão de entrada falsa ali do egípcio, mas os árbitros não consideraram isso. Acho que eles tão vendo que os dois tão exaustos e tão... Tão sendo bons. Tão sendo bons. Acho que vale o coração agora, vale a força de vontade. É, uma luta equilibrada como essa, né? O que conta muito nesse final é a vontade. Alguns atletas quando se encontram nessa situação e veem que o seu adversário está cansado, eles... Tendem a crescer e se aproveitar disso. No caso, os dois tão... Tão se vendo visivelmente cansados e ninguém tá se aproveitando dessa situação. E aí o árbitro deve dar a punição para um dos atletas. O inglês pisou fora agora, né? Tava com a costura com a cabeça baixa. Foi o britânico, né? O britânico... É, mas eu acho que seria precipitado, mas... Nessa altura, muitas vezes o árbitro quer tirar a batata quente das mãos. É. Essa batata tá assando já há quase 10 minutos, né? Os 5 primeiros minutos e agora tem uns 57 segundos para o encerramento. Será que vai dar de novo para alguém? Tá olhando, tá olhando para o britânico fixamente ali o ato. Eu acharia injusto. É, não deu para ninguém. Acerta o árbitro. Uma derrota nesse instante seria terrível, depois de 9 minutos de luta. Dessa forma, né? Sim. Acho que a luta... Já que a luta tá igual, deixa os dois atletas decidirem. O inglês viu que correu o risco de sofrer ali a punição e já voltou mais agressivo e determinado. Vamos entrar nos 30 segundos finais de luta. Você ligado no Sport TV acompanhando as emoções do Campeonato Mundial de Judô. Vai ser uma decisão difícil se for para a bandeira, hein? Vai ser a primeira, né? Primeira no Mundial. E olha só. Olha aí. Olha só que consegue nesse momento o atleta do Egito. Há dois segundos. Ele vai para a imobilização no momento mais importante da luta. E o britânico não tem mais força para sair dali. O técnico do Egito já comemora. E aí nós observamos que o tempo de luta acabou, mas como ele está segurando a imobilização, tem que contar o tempo da imobilização até o final. Mas pode botar na conta. Já foi para a conta essa. Já era. Vitória do Egito. O Egito podia ter levantado ali já depois de um... Tivesse marcado um coca. Seria vencedor. É, o inglês, ele errou no final, né? Ele tentou o Yoko Tomoe, que é esse golpe de sacrifício, que você vai com as costas no chão colocando o pé na barriga do adversário para tentar projetá-lo ali por cima de você. E o Egito percebeu, passou a guarda e imobilizou. Vou aproveitar para dar uma olhadinha já já no ipom do russo, do Ivan.